Perguntas e respostas Vamos ao nosso teste de conhecimento Está preparado, Sr. Rufino? Preparadíssimo! Então vamos lá, quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6... 42! Mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma chance! Estou vendo que a plateia foi com a sua cara, Sr. Rufino Então vou lhe dar mais uma chance Quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5... 28! Mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma chance! É, o senhor tem muitos amigos na plateia mesmo, Sr. Rufino Então vamos fazer o seguinte, vou lhe dar a última chance Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2... É 4! Mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma chance! As comerciais, por favor Acredito, Aurora? É aqui mesmo que você resolveu ficar? Vai por mim, Angel! Tem coisa muito pior! Tchau! Tchau! Tchau!